Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho muito épico De Code AW O Code tá sensacional, mas o lag tá também sensa-foca Mano, eu tô jogando com muito lag devido a minha conexão, tá ligado? E como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, se você não assistiu aí Procura aí no canal que você vai ver Que tem um vídeo a qual eu falo pra vocês o porquê da demora de trazer Code AW Então eu não vou ficar tocando nesse invento Galera, esse jogo tá muito foda, a movimentação tá da hora Esses esquemas de exo-esqueleto estão top demais na minha opinião, tá ligado? Mas o lag é o que tá matando o jogo e aí com isso fica foda pra você ficar jogando Mas mano, eu vou falar pra vocês, tá da hora, tá ligado? Tô jogando de AK-12, tô jogando com uns perks bem interessantes aqui Pra você não ser visto no mapa, então tá foda Se eu não me engano, nesse início de partida, nessa partida, eu posso comentar Eu peguei oito kills diretos, sem morrer nenhum, sabe? Eu katei aí todo mundo, deu uma arrebentada O cara deu... o cara tava ali querendo... Deu uma vacilada, deu um pulo, eu já grudei ele ali e tal Então eu katei sete, eu fui oito kills Os caras começaram a me caçar na partida Eu tava muito foda Então o jogo tá muito louco, tá excepcional Tô jogando com os perks bem legais O problema somente é o lag Acertando o lag, a gente vai ter jogo aí pra jogar muito tempo Porque um ano vai ser pouco pra jogar esse jogo, tá ligado? Que o jogo tá foda Se eles acertarem a conexão, se eles não acertarem o jogo O tempo de vida útil desse jogo não passa dos três meses Em fevereiro, já tem nego já querendo esgurmitar ele pela janela Que o boge vai ser louco Então, mano, eu vou falar um boge pra vocês Eu tô tendo um problema com a minha internet muito foda, tá? E aí eu ia falar, mas é por causa dessa internet então que tá com lag? Não, não é por causa da minha internet Porque no dia 4, quando lançou o jogo Eu não tava com problema de internet, certo? É alguns outros problemas Na internet ela tá dando uma oscilada Eu não consigo às vezes conectar no servidor Quando conecta, ela vai que vai lindo Por isso, esse final de semana os vídeos de GTA foram fraquinhos Já peço desculpa a todos vocês Talvez nesse meio intervalo aí eu já tenha feito um vlog Explicando aí o que aconteceu Aí a hora que eu morri, tá ligado? Já tava arrebentando todo mundo Eu tinha, acho que feito 8 ou 9 kills E foi muito foda Aí você começa, quando você morre Você acaba dando aquele lagzinho ali Você acaba morrendo 2, 3, 4, 5 vezes seguida E aí eu já foda com tudo Já fico muito bravo Lembrando que essa é um pós-comentário Certo? O GTA da nova geração tá da hora Acabei fazendo besteira Por que que eu fiz besteira? Simplesmente eu peguei a minha conta, galera Aquela conta BRK-S data que eu jogava com vocês Acabei colocando ela pro Xbox One Vou lhe trazer exclusividade de Tani Mostrar os neons Porque ela tava toda desbloqueada E agora eu não consigo Colocar ela no PS4 Ou seja, a minha conta mais foda está no One Aí eu falo porque eu fiz besteira Porque eu gosto mais hoje Eu tenho uma plataforma da Playstation Na minha opinião Uma plataforma muito mais Dinâmica Do que a plataforma Da Microsoft E aí com isso eu tô meio fodidinho Tá ligado? Mas eu vou tentar arrumar Aí eu coloquei aquela conta minha I am Trevor Mas, porém Tô tendo problema pra conectar Toda vez que eu vou tentar conectar Simplesmente dá um erro E aí eu não consigo conectar O meu final de semana foi mais ou menos conturbado Mas eu quero agradecer a todos vocês Pelo apoio, pela gratidão Que vocês têm chegado no canal Valeu mesmo Vocês são mais do que foda E era basicamente isso O recado que eu tinha pra dar Não vou ficar estendendo Eu não vou ficar aqui enchendo a linguiça Vocês sabem que eu não sou Daqueles caras que ficam aí Fazendo só a injeção de linguiça Eu gosto de ser dinâmica Eu gosto de ir pra cima Não estou muito bem psicologicamente Devido a esses fatos Eu fiquei um pouco nervoso E aí acabei dando Meio com a desestabilizada Então eu vou ficando por aqui Tá ligado? Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda Eu favorito esse vídeo Não era inscrito do canal E gostou do que viu Simplesmente se inscreva Você vai acompanhar um cara Se você está chegando agora Um cara sincero Um cara que gosta de toda a verdade Então vamos lá galera Vamos aí Vamos se inscrevendo Vamos divulgando esse vídeo Continua com a regia da gameplay Agora eu vou colocar Uma música top pra vocês Entendeu? Então um forte abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E a festa começa em 3, 2, 1 Let's go baby Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.